É rapaziada, tamo aqui no meio do nada aqui, hein? Chegando aqui em Porto Amazonas E desse jeito a gente vai começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Essa viagem tá sendo muito massa, vai sair vários episódios pra vocês aí, beleza? Deixa eu segurar no freio aqui, mano, porque aqui é um descidão cabuloso Deixa eu segurar aqui, que ali embaixo tem um quebra-mola pesado Aí, aí, tamo chegando aqui em Porto Amazonas Tô gravando um vídeo na sequência do outro aí, acabei de despedir do Marquinhos ali Ó, e aqui tem umas curvinhas cabulosas, rapaziada E lá na frente tem uma pontezinha bem estreita Nossa, olha o tanto de óleo que derramaram aqui, mano, que perigo pro cara cair de moto Olha essa faixa preta, rapaziada Atenção, você que anda de moto, de carro, caminhão Evita passar nessas poças assim, ó Isso aqui é tudo óleo que o povo derruba no chão, ó Às vezes alguém perde a tampa, né, do tanque Isso é um perigo, velho Com razão, os rapazes parados aqui Deve ter algum lanche por aqui, hein Esse cara tá parado aqui, ó Ah, eles tão ali jantando ali, ó, na lanchonete ali, ó E vambora Porto Amazonas, rapaziada Daqui a pouco vamos sair ali na 116 ali em Campo Tenente Vai sair lá em Mafra e o couro vai comendo, hein Tá deixando o seu likeão nesse vídeo que ele é muito importante Eu vou meio ligado aqui que aqui é cheio de curva, pessoal Não dá pro cara errar aqui, hein, Deus do livre Aqui tem que tomar cuidado O bagulho é louco Olha o rapaz do caminhão ali Acho que não conhece aqui, ó Ele tá só no cavalo Mas ele tá indo bem devagar, ó Mas tá carregado, macho Aqui tá um subidão, vamos Acelera o carro Vamos subir Aqui é feio, rapaziada Ali na frente tem uma pontezinha cabulosa, mano Eu sempre passava aqui na época da GL Nas viagens com o cowboy também Nós sempre passava aqui, ó Vambora Eita, não é o subidão E olha o óleo na pista aí, ó É um perigo isso aí, hein Esses óleos na pista aí é um perigo Você tá doido Vamos que vamos Travando vários vídeos na sequência aí Vocês vão assistindo aí, fechou? Marcha, marcha na boneca Bora que bora, rapaziada Daqui a pouco tamo ali Aí, rapaziada Eu tô passando a colônia aqui Tô dando uma ajuda pra um amigo da estrada aqui, ó Ele tá perdido, rapaziada Coitado Ele tá me seguindo ali Ele tá indo lá pra Caxias também E ele não sabia ir Eu falei, não, me segue aí que eu te ajudo Vambora Na estrada é assim, mano Um tem que ajudar o outro Um motorista tem que ajudar o outro Porque amanhã pode ser eu que preciso de uma ajuda Né? E com certeza eu vou encontrar alguém que vai me ajudar ainda, entendeu? Então sempre ajude o próximo Ajude a todos sem olhar a quem, pesado Isso é muito importante Lição de vida Na estrada nós temos que ser mais unidos Não existe competição Não existe ninguém melhor do que ninguém, pesado Ninguém melhor que ninguém Então se eu conheço Se eu sei andar Não custa nada Pra ajudar o cara, entendeu? Olha o cachorrinho que dá Ô, bibi loloquinha Tá no frio aí, rapaz Estamos quase chegando ali na Lapa Depois da Lapa Nós sai no Campo Tenente Tem uma curvinha meio fechada aqui A curvinha aqui é megabulosa Meio na manha Vinha fechada assim Não pode vacilar Bora Aí, rapaziada A pontezinha aqui A pontezinha que eu falei pra você aqui Tem nome que as mães não entra não Aí, gurizada Essa pontezinha aqui reinaugurou agora Ela tava trancada há um tempo atrás, né? Não passava ninguém Daí ela foi reformada Agora ela ficou boa, ó Agora ficou só o ouro Ela é cabulosa, hein? Olha aí Ah, refizeram ela inteira, ó Ai, que susto, rapaz Ela vai estralando Não, passa sim, vai Passa até rodotrem aqui, vai O cara tá assustado Olha aí, gurizada Ela tá boa agora Antigamente, Deus o livre Vamos que vamos, rapaziada Aí o rapaz não quer vir Pode vir, pode vir Aí, ó Passando a pontezinha assombrada Aqui antigamente Tava tendo uns roubos, rapaziada O bagulho era louco, hein? Só tinha medo de passar aqui Dieguinho lá da EFF Uma vez quase foi roubado aqui, rapaziada Os ladrão tava tudo aqui, ó No pé da ponte esperando E aqui ficou mal sinalizado, rapaziada Aqui merecia um sinaleiro Um pareciga, tá ligado? Aí, ó Tem uns caras aí, ó Aí, ó Ai, eu não confio não, hein? Falando pra vocês, ó Você tá doido? Aí, ó Rapaz aí do Puxa a ração Galera da ração Opa! Boa noite, beleza, meu jovem? O seu ladinho tudo libertado, hein, Positivo? Ah, Positivo, então Fica esses comentários aí É, eu tô descendo pra Caxias do Sul, hein, Positivo? O rapaz tá na retaguarda, tá me seguindo aí Tá meio perdido aí Tá bom, meu? Satisfação é toda minha, hein, tá bom? Pai do céu, faça presença na viajada do amigo aí Positivo, Positivo? Rapaz aí também, rapaz do céu, faça presença aí Tudo de bom? Aí, rapaziada Tô libertado aí 116, vambora Graças a Deus Ah, deixa eu esperar o rapaz Eu tô indo aqui Eu tô deixando ele pra trás, coitado Mas ele vai vir Tô indo devagarzinho Tá aí Ele tava vindo lá atrás, lá Vambora Para que nós saímos lá na 116 Tamo perto já Aqui é Campo Tenente, rapaziada Vai sair em Campo Tenente Não é corta por dentro Porque se for pra subir em Curitiba Pra sair lá em Ponta Grossa É mais longe, entendeu? Aqui por dentro tem umas curvinhas a mais aqui e tal Mas Acaba que rende muito mais o trajeto Tá ligado? Vambora Daqui a pouco tamo ali na 116 Aí, rapaziada Tamo aqui na 116 agora Acabamos de passar Campo Tenente Passando a balancinha aqui do outro lado da pista Aqui foi aonde há um tempo O rapaz mandou pro patrão dele Ah, pois, Chiba Ele deve eu conhecer, então Ai, que massa Satisfação Mandou um abração meu pra ele depois Que legal, velho Tô ajudando o cara Tô ajudando o cara ali E o patrão dele me conhece Aqui foi aonde uma vez eu tava com o NH O cara quase bateu de frente comigo Quem lembra? Lembra atrás? Eu tô nativo, eu tô nativo Eu tô nativo, eu tô indo 540 aqui, moço Eu vou mandar a foto da sua lameira aqui Aí, por cima, querido, nem me parlo Porque ele tem um pneu de caminhão O caminhão, querido, querido Não, bom dia, satisfação, moço É eu mesmo aí, ao vivo e a cores Tá bom, meu Sempre que você vê as Badona Garcia aí É os caminhões meus aí Tá bom Quando for o Robocop aqui, o azul é eu Os outros é motorista daí Você andou em caminhão, né? Se desculpe É, riu Coitinho Vamos que não, rapaziada Então, aqui foi aonde um tempão atrás Quando aconteceu um acidente comigo É o rapaz, reticou ele Eu mexer com o caminhão Eu treinava a carvala Eu larguei de mão por causa de dinheiro Tava passando apertado mais na vida Falei, ah, cara, chega Aí, depois eu mexer com o caminhão E eu aprendi a gostar E é massa, hein? Depois que você entra, fica, você gosta Hum, daí nunca mais você sai É, que apoio Esse aqui eu peguei agora Essa viagem agora Eu tô vindo buscar a gareta Mas eu, os outros que eu trabalhei Tudo foi lá No Coromino também Eu gosto Aí agora a carreta vem Massa Eu vou passar o tempo pro cavalo E deixar ele lá nas pretinhas Coitinho, não Vai ficar show de bola Você tá doido Sobe demais Devagarzinho vai deixando no jeito A carreta Zé também Fica show de bola É, que apoio O cavalo tá limpinho A gareta é nova O cavalo alumínio Já fica bonitinho, né? Bonitinho, já anima o cara, né? É, que apoio Vambora, rapaziada Eu tô trabalhando lá Primeiro Aí eu saí por causa de qualquer coisa lá Mas já era um 520 já também É o tomado Agora é o primeiro Primeiro que eu vim ao pé Pra trabalhar mesmo Se for lá não trabalhar Manual é esse aqui Aí Aí cansa o cabra, hein? Ah, apoio Tivo Ah, mas daqui a pouco você já acostuma Aí já pega o jeito, né? Primeira viagem dele, pozer Ah, eu toquei muito, né? Caminhão velho já é demais Igual o contador do Jagaré 15, 19 Você tá, tudo oito? Eu só comecei no caminhão velho na minha vida Ele é goiano, rapaziada Ah, apoio Tivo Então já tá calejado Já tá acostumado É, apoio Eu falo muito pros outros Que a galera aí que pega só o caminhão novo aí E não tocou os velhos Vou falar pra você, hein? Tem umas bases que eu falo Que o cara que não tocou os velhos Ele não pega na cabeça não, hein? Poitivo Tem que aprender, né? Caminhos mais antigos são a escola pro cara, né? É, positivo Que massa A gente aprende muito, né? Poitivo É show Cada viagem é um aprendizado Não adianta É, não Isso aí E o cara pela humildade Perguntar E Chegar perto de quem sabe Perguntar Aparcada de aprender um pouquinho, né? Exatamente Não pode ter vergonha, né? Mas tamo aí pra se ajudar Eu ajudo você Amanhã um outro me ajuda E o ciclo vai Se seguindo, né? É, positivo Isso aí, baseado O ser humano tá perdiando Não tem essência, né? Você olha os caras aí Subiu na gilete E começar a achar que é gente É bom quando você acha um cara aí Com o seu humilde Que massa, né? Oh, satisfação Não é melhor que ninguém, não, pai Estamos aqui pra aprender E outra Ninguém nasce sabendo Né? Você não sabe andar aqui E eu não sei andar lá na sua terra E assim É, positivo Isso aí Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos, rapaziada Botando o carro pra desfilar 116 é o pago Faz tempo que eu não passo aqui, hein? Tratadores, vambora Bora se botando aqui na 116, pesada Daqui a pouco tamo ali no Papanduva Vamos que vamos O KM 35 aqui agora Vou botar ainda uns 500km Pra chegar lá E é uma hora da manhã Uma agilizando aí Que horário é pras 8 lá, hein? Se Deus quiser vai dar boa aí Fechou a pesada? Aqui eu passava Agora eu falei antes Passei muito aqui na época da GL Eventos Algumas cargas de cebola Eu voltei por aqui também Então já passei por aqui algumas vezes aí Já fui lá pro Eduardo Lá em Pouso Redondo Também por aqui Já passamos aqui várias vezes aí Aqui é uns retão As curvas começam depois de Laje, né? Depois de Laje Lá começa a curvainhada E aí vacaria dá uma planeada Depois começa Serra de novo A Serra Gaúcha O bagulho é louco Tamo que vamos Rapaz tá vindo um pouco mais pra trás Mas tá vindo aí Vamos ver Acho que vou parar pra conhecer o Ciota Ali na frente Se der certo Eu vou gravar um vídeo pra vocês, hein? Olha lá, ó Porto Alegre, 553 Laje, 208 Tamo que vamos Continuando a viajada, hein? Deus vai abençoando E só o ouro Marcha na boneca Fechou? Tô indo nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Valeu, nós tamo juntos Fui No, I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah